É 3 e... vai! Já! Ah, já! Caramba, não peguei não, cara, foi muito em cima. Manda ele fazer outra, manda ele fazer outra, manda ele fazer outra. Daqui é melhor, tá melhor de lado, do lado é melhor, vai! É 1... É 2... É 3 e... vai! Já! Caraca! Que isso? Direto, rapaz! Peraí, peraí...